Olá, seguidor! Atenção e siga esse roteiro! Ave Braz, aeroespacial e defesa na Laad Defense Security 2023. Primeiro, ela anunciou o Astros 2 MK6, ou Sistema de Artilheria de Foguetes e Mísseis, passando pelo Míssel Tático de Cruzeiro, o MTC, capaz de neutralizar alvos até 300 km de distância e chegando ao novo Astros AFC de Autonomous Firing Calculation, versão atualizada do modelo MK6 com excelente custo-benefício, capaz de operar isoladamente ou em sessão, apresentando lançadora de maior poder de fogo, ou seja, seis foguetes SS-150 de 150 km de alcance guiados a laser e capacidade de calcular os elementos de tiro, efetuar o disparo e buscar abrigo, a capacidade Shoot and Scoot, minimizando os fogos de contra-bateria. A família de sistemas de mísseis Terra-Terra, Ar-Terra, Mar-Terra e Antinavio chega ao nível estratégico com o novo Astros 3, conceito baseado em viatura 8x8, que dobra o poder de fogo do Astros AFC, mantendo o legado tecnológico do consagrado Astros MK6. Esse sistema, mais pesado que o Astros MK6, é capaz de lançar foguetes balísticos, foguetes guiados, mísseis balísticos e mísseis táticos de cruzeiro, porém ainda é consideravelmente mais barato e simples de fabricar, que os veículos transportadores, eretores, lançadores, TEL, de toda uma geração de sistemas de mísseis e foguetes balísticos, atualmente em oferta no mercado internacional. O Astros 3 utiliza a plataforma veicular Tatra 8x8 e pode lançar quatro mísseis de cruzeiro AVMTC, para citar um dos efeitos do aumento do poder de fogo dessa versão. A Avebrais também apresentou na Laje 2023 a primeira imagem detalhada, pública, do seu míssel tático de cruzeiro antinavio. Esse míssel é completamente diferente do AVMTC terrestre ou do Micla BR aerolançado. Na medida em que demanda um sistema de navegação inercial mais preciso, não tem referências, está voando sobre o mar, e utiliza um sistema de propulsão modificado com foguetes impulsores que dão ao míssel capacidade de manobra na corrida final de ataque, quando então esse sistema realiza uma manobra de ascensão, o posterior mergulho e o impacto no alvo que está em movimento.